Então, meu amor, onde que a gente está indo, hum? Abra. Oi. Não vai cumprimentar o seu amante? O que você está dizendo, Pago? Você ficou maluco? Está bom com você, Bárbara. Vai continuar insistindo nessa palhaçada depois que eu vi tudo? Eu ouvi tudo. Estava lá. Estava lá, na mesa ao lado de vocês, na piscina do hotel. Fui testemunha da sua cara de pau. Olha, eu não quero me meter em briga de marido e mulher. Você está entendendo tudo errado, Pago. Eu encontrei com o Kaique aqui no Manoão por acaso. Ele está aqui porque ele veio fazer umas fotos. Você não veio fazer umas fotos? É, eu vim fazer. Você vai continuar insistindo nisso? Você está achando que eu sou o quê, Bárbara? Um retardado que nem ele? Para que eu... Fica quieto, Kaique. Pago, o que você espera de mim depois de tudo que você fez? Vai se fazer de vítima agora? Ah, era só essa que faltava. Sabe o que eu acho incrível? Eu acho que você devia ganhar um Oscar de melhor atriz. Bom, você me enganou esse tempo todo com esse cafajeste aí? Só estava esperando se casar comigo para meter a mão na grana do meu pai. Isso não é verdade, Paco. Isso não é verdade. Afonso Lambertini não vai negar uma lagosta para sua futura nora. Sabe o que eu nunca imaginei que eu podia ter vontade de meter a mão na cara de uma mulher? Mas eu confesso que eu estou morrendo de vontade. Pago, eu encosto nela. Sai daqui, Kaique. Me espera lá fora. Me deixa sozinha com ele. Bonita a relação de vocês. Você gosta dela? Não pode ficar com ela, Kaique. Pode ficar com ela. Vai, para sempre. É sua. Eu já disse para você me espera lá fora. Eu quero ficar sozinha com ele. Dá licença. Obediente esse senhor, Martinho. Paco, sabia que você está fazendo tudo errado? Você está jogando fora a única pessoa que realmente gosta de você. Você vai se arrepender de estar fazendo isso. Você vai se arrepender. Você está me ameaçando? Você devia ter medo de mim. Você devia ter muito medo do que vai te acontecer agora, sua vagabunda. Porque qualquer prostituta de rua tem muito mais valor do que uma sem-vergóia feita você. Você se vendeu esses anos todos para mim. Deu tudo errado, né, extraordinário? E agora você não vai receber um centavo pelos seus serviços. E eu ainda vou mandar meu pai te demitir desse seu empreguinho na nossa fundação. Aliás, meu pai vai ficar muito interessado em saber tudo que você andou aprontando. Agora sim, agora eu estou ouvindo o verdadeiro Paco. Falando com a mesma violência, com a mesma superioridade, como que seu pai falaria com uma pessoa como eu. Me humilha. Pode me humilhar, Paco. Porque eu realmente sou uma mulher do povo. Eu sou uma garota de classe média como qualquer outra. Eu não nasci com a vida ganha como você, não. Eu faço parte de uma família falida. Eu não faço parte da tua raça nem da raça do teu pai. E nem nunca vai fazer. Nem você, nem aquela corja dos seus pais. Sabe o que eu acho que vocês iam fazer? Tapinar na roça. Pegar na enxada. Aprender a trabalhar. Preta! 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 Preta, pai. O que você quer? Tá ou não está? Depende, não sei. Como é que ela estiver sentada com as indústrias assim? Preta! Preta! Preta, o que você está fazendo aqui? 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 Você está bravo hoje? Não vai ver de mim. Você nunca viu a preta assim? Eu achei que eu nunca ia ver. Eu e a preta, a gente se combina por causa disso. Ela adora uma balada e eu sou a balada. Não é, meu amor? É uma água. Toma aqui, eu te dou uma coisa muito melhor que água. Só um pouquinho pra você. Eu não estou acostumado. Eu não estou acostumado. É pra ele já chegar. Se você quiser, a gente pode fazer uma festinha a três, tá? Fica... Deu de preta. Eu acho que ele foi embora sem se despedir, sabia? Foi. Nunca mais a natureza da manhã. E a beleza no artifício da cidade. Eu não acho nada, preta. Eu só tô querendo entender como essas coisas foram parar aí. Eu já disse pra você que foi o Dodô que deu os presentes pra minha mãe. Quem é esse, Dodô? Um amigo. É meu ex-namorado, mas a gente acabou. Não tem mais nada. A bala e a luz da televisão. Você ainda não entendeu. Além do seu dinheiro, não tem nada em você que interessa alguém. Você é chato. Você é desprezível. Você é mal-humorado. É metido. É inteligente. Você é isso aí, papo. Você é um monte de dinheiro. Será que você não vê que essa mulher tá louca pra passar a mão na tua grande? Eu aceito casar contigo. Eu te amo. Eu quero ter muitos filhos com você. Eu quero ficar velhinha. Paco, esse é o mundo mais feliz da minha vida. Você sabe que eu sempre quis ser mãe, não sabe? Eu, você, essa criança é tudo que eu sempre sonhei, mãe. E aí, Dodô? O que eu tô fazendo, Paco? Meu mãe tá... Tá brava hoje? Eu vou te ver. Vamos lá. Aviãozinho. Vai. Hummm. Vai, Bárbara. Abra a boca ou vai ter castigo, hein? Hummm. Isso. Muito bem. Que bonitinha tá comendo. Chega. Deixa eu ir embora. Por favor. Faz esse biquinho de novo pra mim, faz? Eu já tinha que estar no trabalho essa hora. Você chama aquilo de trabalho, Bárbara? Aquilo é uma bocada que o Afonso arranjou pra você, não é? Curadora da Fundação Lambertini. Gosto que você chega lá a hora que você quer. Olha aqui, meu filho tá em casa me esperando. Mas por que você não pede pro pai dele? Não é mesmo o nome do rapaz? É... Hummm. Caique. Por que você não pede pro Caique ficar cuidando dele hoje? Idiota. Você é um idiota. Você já tá começando a gostar de mim. Eu sou o homem que você pediu a Deus, Bárbara. Você vai ver. Nós dois juntos seremos um sucesso. Com a minha ajuda, você vai erradicar essa ameaça mulata da sua vida. Agora você só precisa explicar pra esse seu namorado que você conheceu um homem muito mais, muito mais interessante do que ele. Que você tá completamente apaixonada. E que inclusive você vai levar esse novo amor no aniversário do Afonso amanhã. Sim. Sabia que você me dá vontade de vomitar. Você ainda vai me amar. Vai amar esse cara médio, pseudo espertalhão e que fala de boca cheia. Você é louco. Bom, agora nós já podemos ir. Por hoje é só que você tá de folga. Mas amanhã tem mais, hein? Peraí, 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 peraí. Você não vai me fazer satisfeita e me fazer pagar a conta, não. Era só que me faltava, depois das horas agradáveis que eu te proporcionei, ter que pagar pela comida. Espera. Vou te acompanhar até a porta. Eu sou um cara muito educado, sabia, Bárbara? Bom... Dá um beijo de despedida? É, por todo o dinheiro do mundo. Ah, não mente. Pela fortuna do Afonso você daria, né? Bárbara? Oi, doutor Afonso. O que eu precisaria fazer aqui? Ah, ela veio me visitar, doutor. Ah, é? Bom, não sabia que vocês eram tão amigas, né? Não, não. Na verdade, eu vim aqui apresentar um projeto de um evento cultural pro Tony. Ele disse que podia tentar arranjar um patrocínio pra mim. O senhor sabe que eu sempre tento fazer com que o senhor não tenha que arcar sempre com os custos dos nossos projetos, não é? Claro. Bem, eu que me admiro que o Tony, com tanto trabalho a fazer lá na fila, ainda encontre tempo pra procurar patrocínio pra você. Sempre sobra um tempinho, não é, doutor? É, sempre. Bom. Doutor Afonso, será que eu posso levar o Tony na festa do senhor amanhã? Claro. Leva quem você quiser. Vai levar. Vai. 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 Vai para. Agora você vai me ouvir. Você tá botando meu filho contra mim, Bárbara. Espera aqui, eu vou chamar o segurança. Me chama quem você quiser, mas você vai me ouvir. Kaique, eu não tenho mais nada pra ouvir de você. Vai lá, vai lá ficar com os tuas modelos, vai. O que você pensa que é, hein? Dona da minha vida? Não, eu penso que você é o homem que eu amo. Você é o homem que eu sempre amei. Não é coisa nenhuma, Bárbara. Você acha que eu ainda sou aquele trouxa que caia na sua conversa? O seu negócio é o Paco, Bárbara. Você sempre foi louca pelo Paco. Eu sempre detestei o Paco. Não. O que você detestava era o fato dele não te amar. Você não sabe o que tá dizendo, Kaique. Você sempre amou o Paco. Você não gosta do seu filho porque ele não é filho do Paco. Ele é meu filho. Vamos assumir? Você tá assim por causa do Felipe, não é? Tô. Tô assim triste por causa de mim e por causa do Felipe também. Mãe, vai lá. Procura ele, vai. É isso que eu tô querendo fazer mesmo, mas eu tô com medo de piorar as coisas. Uma boa conversa não vai piorar nada. Pelo contrário, vai até melhorar. Procura ele, o Felipe é legal. Volta pra ele. É. É isso mesmo que eu vou fazer mesmo. Vou dar um rumo na minha vida. É, tem leite na geladeira, tá? Fica quietinho. Não abre a porta pra ninguém, tá bom? Sabe. Qualquer coisa liga pra mamãe. É, aqui estamos nós. Dois recém separados, carentes. Você sabe que eu me separei há pouco tempo. Fora a dor de cotovelo tá estampada na sua cara. Tô brincando. É que quando eu te conheci, você usava a aliança. E agora? Né, eu nunca dei muita sorte com amor. Quem sabe não é hoje que a sua sorte vai mudar? Eu queria isso desde a primeira vez que eu te vi. Será que a gente não tá indo rápido demais, né? Você não quer? Quero. Quero. É porque eu quero muito, é porque eu tô com medo. Você entende? Boa noite. Boa noite. Você pode me dizer o quarto do hóspede Felipe Garcia, por favor? Eu sou a esposa dele. Só um momento. Quarto mil quatrocentos e quatro. Tá bom. Obrigada. De nada. Eu nem acredito que isso tudo aconteceu. Por quê? Porque você conseguiu superar todas as minhas expectativas. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Hummm. Deve ser champanhe. A gente precisa conversar. Fica perto de mim, Paulo. Você... Você desarruma minha cabeça. Atrapalha minha vida. Me deixa em paz. Preta Vem embora Vem embora, Paulo Por favor Não, isso tá errado, vai embora Eu não queria, Preta Eu não queria Mas você é muito forte Mais forte do que tudo Não é, é pecado, é pecado do teu marido Eu gosto dele, você tem uma mulher que precisa de você Eu não posso ficar com ela É você que eu quero Então, Paulo, não, tá tudo errado Você gosta dela, sim, eu gosto do meu marido E você, não é você que eu quero Você não é o Paco Vai embora, isso é doença Isso vai acabar com a vida da gente Apolo Eu não presta, Paulo Para, Felipe, ele já tava indo embora Ele já tava indo embora Mas era não era isso que tava aparecendo Fica longe da minha mulher, seu parçante desgraçado Fica fazendo de conta que é o Paco Você não tem nada do Paco É apenas uma copa e é barata Porque o Paco era um cara decente Eu não estou fazendo de conta que eu sou o Paco Olha que parou, vocês dois Acho que o Raiz já deve estar chegando Dá uma aqui, senão eu vou arrebentar com a tua cara Vai embora, Paulo, vai embora, vai embora Ok, pronto Ok 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 Você não entendeu nada do que eu disse, né? Então eu vou repetir, é pra você ficar longe de mim Eu não consigo ficar longe de você Para, para de ficar me dizendo essas coisas Você não vê que você me faz mal? Eu não quero te fazer mal, Preta Você não compreendeu isso ainda A gente tem que ficar junto O que ficar junto a gente mal se conhece Sabe onde tá o meu marido agora? Ele tá numa cama de hospital Bateu de carro, quase se arrebentou todo E sabe por quê? Por causa daquilo que ele viu aqui, ó Na casa dele, embaixo do teto dele Eu não quero prejudicar o Felipe Eu juro, eu não quero Mas o que a gente tem um pelo outro é forte demais, Preta A gente não tem nada, um pelo outro Você tá querendo acabar com a minha vida Não, eu quero te dar uma vida nova Eu te devo isso, Preta Não interessa Você não me deve nada A gente mal se conhece Eu não quero enganar o meu marido Mas já está enganando Assim como eu também estou enganando a Moa Vamos fazer o que é certo, Preta Vamos deixar de lado as mentiras Vamos viver de verdade o que a gente sente Vamos falar pra todo mundo Vamos ser felizes juntos Você andou bebendo? Não, eu não bebi nada Eu estou falando o que eu sinto Do fundo do meu coração Você quer que eu deixe o meu marido pra ficar com você Eu não quero que eu mal conheço Você está louco Você não sabe nem o que você está dizendo Preta, para de lutar contra você mesma Contra nós dois Você não vê que é inútil Vai embora Vai embora, Paula Fica lá Vai lá, volta pra sua mulher Desaparece da minha vida Se eu soubesse que é isso mesmo que você quer Eu juro que eu sumia pra sempre da sua vida Eu desapareci e você nunca mais ia me ver Mas eu sei que é mentira, Preta Eu estou vendo no seu rosto Os teus olhos Não está vendo nada Você está vendo tudo errado Eu não quero nunca mais olhar na sua cara Tá? Está certo, Preta Eu vou fazer o que você está pedindo Eu vou sair por aquela porta E você nunca mais vai me ver Mas antes eu quero um beijo Não tem beijo nenhum É o nosso último beijo, Preta Chega, Chega, Chega Você tinha me prometido que ia sumir pra sempre se eu quisesse mesmo E você quer? Quero, eu quero Não vou cumprir o que eu prometi, Preta Eu vou me afastar de você pra sempre Ótimo Se afasta mesmo que você é uma maldição na minha vida Você está cometendo um grande erro Inegar o que sente por mim Eu não sinto nada por você Eu amava o Paco E você não é ele Você conheceu pouco o Paco Você sabe menos dele do que de mim, Preta O Paco era um ingênuo Um sonhador Eu sou muito melhor do que ele Não existe homem em nenhum mundo melhor do que o Paco Eu não sei se eu, Preta Eu não sei se eu, Preta Eu não sei se eu, Preta Você não podia ter feito isso comigo. Dá licença. Não foge de mim, preta. Me escuta, por favor. Cinco minutos, por favor. Estou te pedindo cinco minutos. Para de ficar atormentando a minha vida. Logo hoje que eu estava me sentindo feliz, estava sentindo esperança de novo dentro de mim. Estava aqui, no meu mundo, entendeu? Fazendo o que eu gosto, numa roda de tambor, você tinha que aparecer. Tinha que aparecer para fazer eu lembrar de tudo que eu tenho passado, de tudo que eu tenho vivido. O que é isso que você tem comigo, pelo amor de Deus, papo? É ódio! Não é amor, preta. É muito amor. Eu não posso perder você. Eu não quero. Você é minha vida. Sua vida é droga nenhuma. Sua vida é aquele diabo louro. Você me trocou para ficar com ela. Eu não estou com ela. Eu não vou estar nunca. Eu pertenço a você. Eu te amo, preta. Para, eu não quero. Eu não quero, eu não posso. Eu sei que eu estou te fazendo passar por mais uma aprovação, mas é por pouco tempo. Isso vai fazer o nosso amor crescer ainda mais. Vai ficar ainda mais forte, você vai ver. Nossa história acabou, Paco. Acabou, não tem como ela continuar. Tem certeza. A gente vai ficar junto para o resto da vida. Eu nunca vou conseguir te perdoar pelo que você fez comigo. Nem o Raí vai conseguir te perdoar. Você contou para ele? Ele já sabe de toda a verdade. Ficou muito magoado contigo, Paco. Diz que nunca mais quer te ver, que nunca vai te perdoar. Até para São Luís ele queria voltar que era para ter que ficar longe de você. Ele vai me perdoar, sim. Eu sei que vai. Eu vou explicar tudo direitinho para ele. Meu filho vai me compreender e nós vamos ser grandes amigos, preto. Vem embora, Paco. Segue a tua vida. Eu sei que no fundo você não quer isso. Ai meu são Judas Tadeu. Agora danou-se tudo...